Chiquititas, segundo capítulo, a vida no orfanato raio de luz é só alegria. Mas na rua as coisas são bem diferentes. Esse ponto daqui é nosso, a partir de agora esse ponto é meu. E quando chega a noite a barra pesa. O jeito agora é fugir. Ajuda a gente, por favor, a polícia tá vindo aí, eles acham que foi a gente que roubou, mas não foi a gente. Chiquititas, nesta terça, oito e meia da noite, no SBT.